Quem já vem chegando comigo direto da redação é a minha querida Kelly Martins, que vem trazendo informações e alguns números dos casos de Covid-19, né Kelly? É, na verdade, Rudy, muito bom dia pra você, muito bom dia a todos. Nós vamos falar de aglomeração aqui em Três Lagoas, porque apesar do número de casos de Covid-19 ter apresentado queda aqui na cidade, Rudy, não está liberada nenhum tipo de aglomeração. Fechinhas também não estão liberadas, o descaso com o uso de máscara e álcool em gel, mas infelizmente tem muita gente insistindo em descumprir as regras de biossegurança. Aí na tela, por exemplo, você vê imagens de situação em que fiscais da Vigilância Sanitária realizaram aí o monitoramento na cidade no final de semana e, mais uma vez, seis estabelecimentos comerciais foram notificados pela Vigilância Sanitária, também, desde o início da pandemia, os fiscais realizam esse monitoramento na cidade para evitar, então, a propagação do vírus. E no fim de semana, então, 42 pessoas foram abordadas, descumprindo essas medidas biosanitárias, cinco festas clandestinas foram interrompidas, um campo de futebol e uma pista de skate interditados. A Prainha do Jupiá, como você viu também em alguns momentos aqui na nossa tela, e também na Lagoa Maior, que são as duas áreas de lazer aqui da cidade, foram registrados algumas situações de aglomerações, de pessoas aglomeradas ali, principalmente no Parquinho da Lagoa. O Parquinho da Lagoa foi interditado o ano passado e não foi liberado para as crianças brincarem, mas mesmo assim, muitas crianças pulam ali o portão, os pais permitem que essas crianças invadam o local e continuam a brincadeira naquele local. Então, infelizmente, os fiscais, todos os dias, estão fazendo esse monitoramento na cidade e se deparando com essa situação. Tem como denunciar? Tem, sim. Os moradores podem fazer as denúncias de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no telefone. 3929-1861, 3929-1861, que é da Vigilância Sanitária. Já no período da noite, a partir das 5 horas da tarde, essas denúncias devem ser feitas para a Polícia Militar no telefone 190. E nós temos recebido, Rude, constantemente, aqui na nossa redação, várias reclamações, várias denúncias de que há alguns bares e restaurantes descumprindo essas medidas de biossegurança, como aglomeração aí no período noturno e, inclusive, indo além do horário do toque de recolher, porque aqui em Três Agosto o toque de recolher continua das 9 horas da noite até as 5 da manhã. E, constantemente, Rude, a gente recebe aqui na nossa redação várias denúncias de que muitos estabelecimentos comerciais não estão cumprindo, viu, com essas medidas e com o decreto municipal. Perfeito, Kelly. Obrigado pela sua participação. A gente também fica chateado com essa situação, porque a gente entende também, por um lado, o desejo, a ansiedade das pessoas em ter a vida voltada ao normal, mas a gente entende também que o momento ainda requer um tanto de cautela.